Mas deu tudo certo para o Cuiabá, parabéns ao Cuiabá terceiro classificado para a Série A de 2021. Faz o cruzamento, Bowerman, Gerson, roda o gol, roda o gol. Tem o Felipe Ferreira, tenta o passe, acabou dando certo para o Maxwell dentro da área. Maxwell, pé direito, na trave e gol. Matheus Mendes no centro do gol. Elvis, ele na bola, pé direito na trave e gol. Elvis, pé direito na bola, levantamento de cabeça no travessão, minha nossa senhora, só que bateu lá dentro. Ele sai jogando, o Iaco se manda pela direita, o Rafael prende, o Iaco vem pelo meio agora. Felipe se aproxima, vai na marcação ali, o tiro sobrando para o Rafael Gava, bateu para o gol, está lá. Olha a chegada do Cuiabá, o chute está lá. Bom, vocês estavam... Depois ela fala, olha o toque de cabeça. O time não desistir. Olha o Cuiabá chegando, Iaco, olha o gol da virada. Rodada que vai ser fechada com o Brasil de pelotas e cruzeiro. Olha o cruzamento, toque de cabeça! Leve rende, a bola foi curta. Pressiona o Cuiabá, recupera, Marino. Aí o Elvis, tenta colocar na área, buscando o Gennison, desvio contra! Reiner, tenta colocar na área, bom cruzamento, desvio! Recupera o Cuiabá, vem descendo agora pela esquerda. Bola aqui para o Maxwell. Correu, alcançou. Invade a área, o camisa número 11. Levantou a cabeça, fez o corte, bateu! Ela volta, pé esquerdo, cruzamento do Lucas na área! Nessa segunda etapa, Cuiabá... Ih, rapaz, olha o Felipe aí! Cara a cara, bateu! Gol! Gol do Cuiabá! Ele faz a abertura para o Rafael Gava, vai ter que se virar, chega a ajuda, veio o Lucas, já doou o cruzamento, é ótimo, o Elvis ajeitou! Gol! Para o Felipe Ferreira de Canhota, mais uma cobrança na entrada da pequena área, de cabeça para o gol! Olha só o Cuiabá, chegando no finalzinho aqui com o Iago, vem pelo lado direito do Iago, invadiu a grande área, Iago cruzou, olha a chance! Tem um monte de dica, maneira, poder participar de várias ligas. Olha aí o tiro do Cuiabá, chegando, puxou, bateu! Lá dentro! Aqui do Elvis foi para ele. Ó, o Rainer devolveu para o Elvis de calcanhar, golaço! Lá dentro! Jogada pela esquerda, vai para dentro, Felipe, lá dentro! Autoriza o árbitro, Elvis, bate para o gol direto, lá dentro! Olha o Cuiabá já respondendo, bateu para o gol lá dentro! A descida é boa, o Iago pediu, sobrou para ele, Iago dominou, puxou a canhota, bateu para o gol, voa! Marcos largou lá dentro! Ponta esquerda, vem o cruzamento do Hernandes, Elton no meio, brigou, sobrou! Lá vem o Felipe, ajeitou a bola, Rainer levantou, olha o desvio de cabeça! Procura alguém, olha a corrida do Lucas, é para ele, Lucas para o meio! Demonstram isso, né, em algum lugar, o que é essa subida que virava? Vamos ver com o Ferreira de novo, fechadinho, espalmou, bola que sobrou, olha o gol! Jogo lá e cá, ficou bom demais, nos acréscimos! Marcinho tentou para o Maxwell, olha o corte acontecendo! Tentativa da tabela, Maxwell já fez um, bateu! E nesse momento, a equipe do técnico é embora, tá? Elton de longe, que golaço! Pomeu o Iago, encruzamento lá dentro, toque de cabeça! O time do Cuiabá no seu próprio campo, Elvis, Elton. Abertura para o Maxwell lá pela direita. Veio o Cuiabá, primeiro, grande momento, vai pegar de frente, bateu para o gol, tá lá! Gava, recebe na devolução, invadiu, soltou, bateu para o gol, tá lá! Gava, reclamaram bastante da punição aí nesse momento. O time do Cuiabá, o Elton chegando, tá lá! Esperou a passagem, Felipe Marques, está pedindo bola lá na frente, é para ele, Elton, recebeu! Procura espaço, vai limpando a marcação, Iago bateu, ela sobrou dentro da área e o gol! Pierini, não dominou, Elton, deixa escapar a marcação forte, essa saída pelo meio, olha só, Bruno, travessé, gol! Esperar a composição, ele faz o lançamento para o Iago, Jenison lá pelo meio, o cruzamento é para ele, olha o Jenison, Jenison! Gava no cruzamento, toque de cabeça! Lançamento para o Romário, amorteceu, amasteou, jogou ali para o Felipe Marques, na entrada da área, Elton dominou, limpou para o pé direito, soltou, Marcinho bateu, olha só, voltou para o Marcinho, insistiu, bateu para o gol! Bola tocando ali na lateral do gramado, aí Jenison, recolheu, partiu, levou, olha só, disparou de longe, golaço! E o Bruno sabe quem sai na marcação, faz o cruzamento, a batida, para o gol, olha só, para o Marcinho! Rafael Gava, boa bola para o Marcinho, ajeitou para o Elton, golaço! Essa bola na direita para o Lucas Ramon, vem o cruzamento, desviou, olha só, para o Gava, bateu para o gol! Abelô, legal ali com o Nenê Bonilha, que bolão do Gava para o Felipe Marques, sai do gol, o Lucas Cardoso, e rapaz, olha só, para o gol do Jenison! GOOOOOOOL! Tirou ali o Rafael Lima, Lucas Ramon, devolve na área, olha o toque de cabeça do Quinto! O Matheus Barbosa, já disparou o Iago, vem com ele a marcação do Jean-Víctor, a enfiada de bola por o Iago, nas costas da marcação, olha o Iago, olha o Iago, olha o Iago, olha o Iago! GOOOOOOOL! Vai dar do lateral, olha o passe no meio, boa chegada do Dourado, Felipe! GOOOOOOOL! 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 Quero agradecer à torcida do Cuiabá, à cidade e ao estado que me recebeu de uma maneira especial e eu tenho certeza que vai ser uma comemoração de muitas que a gente vai ter pela frente. E vamos jogar